Olá, boa segunda-feira a todos. A semana já começa com a Receita Federal pagando o primeiro lote de restituição do imposto de renda para pessoas físicas. Idosos e pessoas com alguma deficiência ou moléstia grave têm prioridade. A gente acompanha também o presidente Jair Bolsonaro, que participa hoje à tarde da assinatura de uma medida provisória que trata do confisco de bens de traficantes de drogas. A gente tem pelo menos 20 mil bens que foram apreendidos dentro desses processos relativos a tráfico de drogas em cinco estados que deverão ser leiloados. A gente continua acompanhando a situação do talude do complexo de gongo soco em Barão de Cocás, Minas Gerais. No final de semana a estrutura chegou a se movimentar 56 centímetros. E o Diário Oficial, que traz hoje a publicação de uma resolução do CONTRAN que trata da redução do número de horas de aulas práticas na formação de motoristas. Agora o uso de simuladores é facultativo. As novas regras entram em vigor em 90 dias. Essas e outras informações ao longo da nossa programação na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e, é claro, aqui no ABC na Rede. Um bom dia a todos. Um bom dia a todos.